Por ser a temporada iniciando, todos os clubes do mundo da bola, um atrás do outro, fazendo seus grandes reforços, seus reforços mais ou menos, e a tentativa de deixar os seus times bem competitivos. E o AZ Junior segue aqui no Swindon Town. Pois é né mano, a gente conquistou dois títulos, os dois da carreira no empréstimo pelo Lyon, mas esse empréstimo acabou, então estamos de volta ao Swindon Town. O único lado positivo é que o time subiu para a terceira divisão inglesa. Sabemos a diferença crucial, o overall do AZ Junior está em 96, ele está com 20 anos de idade e óbvio a gente vai pedir para ser transferido. Esperamos que algum grande clube compre o AZ Junior agora, porque depois que ele ficar um pouco mais experiente, ah mano, vai ser difícil. Enquanto isso não acontece, a gente está aqui na Copa Invitacional, a Copa Internacional Europeia, para encarar alguns clubes do futebol europeu na pré-temporada. Vamos dizer assim, a expectativa é que a gente fique nos cascos, no fininho do fininho, no trinco do trinco, tentando ganhar aí uma boa vaga em um grande clube do futebol mundial. Temos que mostrar trabalho aqui, então bora lá. O Swindon Town já vem forte, vem sendo 1x0 o Al-Sherret do campeonato francês, bola de cavadinha ali, tentava o AZ Junior pega. Tem escanteio, vem bola na área e se você não deixou o like, cara, deixa aí agora e comente qual será o novo time do AZ Junior. Que defesa foi essa? Para mostrar que a gente não está para brincadeira. E acabou, né? Grande vitória do Swindon Town, 2x0 para cima do Al-Sherret. Com o pé direito, iniciamos a terceira temporada. Olha aí, grande notão dele e conquistamos os três objetivos. A nota foi 7.9, cara, o melhor em campo. É, no primeiro pedido, a diretoria já cravou junto ao técnico que não vão nos vender. Eles estão esperando, é claro, uma oferta absurda de um gigante. Continuamos, então, jogando sério demais, buscando mais uma vitória, mais grandes defesas na Internacional Europeia. Primeiro pênalti da temporada, ele mandou e o AZ Junior defendeu um chute fraquinho, tentou de cavadinha. Na sequência, ele pega também. A gente segue pedindo para sair, hein? Vamos ficar enchendo o saco da diretoria até os caras nos mandarem para outro clube, né? E a gente quer conquistar algo, quer conquistar coisas maiores. E não adianta ficar aqui no Swindon Town com salário baixíssimo. E a gente também precisa comprar as coisas para desbloquear tudo no modo carreira goleiro. E acaba, né, irmão? 2x0 de novo com outras duas grandes defesas. Uma delas de pênalti. Ele está demais nesse início de temporada. E o cabelo dele está mudando de cor automático. Olha só o que temos, boatos de transferência. É a primeira vez que aparece isso. Mano, a gente pode dizer o quê? Diga que seu trabalho é jogar reunião para acalmar os ânimos. Abandone o barco. Cara, meu Deus, eu acho que eu vou abandonar o barco. A gente quer sair, a gente está bolado, a gente está rebelde, pistolaço. Então é essa a parada. Fizemos um investimento de 4 meses na propriedade residencial. E faltam 15 para a gente conseguir, quem sabe, uma boa grana, né? Podemos dobrar, quem sabe, o 1 milhão que investimos. Já está em todos os jornais ingleses. Junior tem futuro incerto no Swindon Town. Fontes dizem e sugerem que a passagem dele pelo Swindon pode estar chegando ao fim. Há rumores de que o treinador do Swindon já não considera o jogador essencial no atual processo de renovação do elenco. Para onde ele vai, mano? Está ficando maneiro. E finalmente sim, ó. É devido a tantas coisas, tantos acontecimentos, que a diretoria está assim, ó, ligada. E estão querendo vender o Ozzy Jr. Agora, em definitivo, vamos esperar chegar a uma boa proposta. Esse é o pique. Bora então, senhoras e senhores, mais um jogo pode ser o último com a camisa do Swindon Town. O primeiro ataque é do adversário, vem chegando na boa, pode até cavar o chute. Preparou, mandou no canto! Ozzy Jr. Grande, Ozzy Jr. Vai ter uma bola na área ali. Acabou o jogo. Fim de papo. Vencemos mais uma por 2 a 0. O time também está crescendo, hein? Dá até um gostinho de continuar aqui. Mas a gente ia levar, no mínimo, 3 temporadas até chegar na Premier League. E seria dolorido. Os caras estão abraçando aí o Ozzy Jr. Supostamente, já sabem do fim da nossa passagem por aqui. Futebol é feito dessas coisas, né, mano? É tudo um vai e vem. Você vive grandes momentos. E a gente está vivendo nesses 3 jogos aqui do Swindon. Todos os 3 objetivos cumpridos nos 3 jogos. E o Manchester City acaba de contratar um jogador brasileiro da defesa. Mas calma lá, não é o Ozzy Jr. E sim, é ele. Éder Militão. Está na hora da gente ganhar alguma boa grana, sendo uma estrela de uma campanha publicitária, participando de ensaio fotográfico e tantos outros. Vamos pegar tudo. E uma coisa que a gente tem é dinheiro no momento. 1 milhão e 700 mil com todos esses patrocínios. Vamos comprar coisas inéditas que a gente nunca comprou para tentar zerar esse item de compras aqui do FIFA 23. Primeiro é doar dinheiro para os hospitais. 500 mil. Ai, ai, ai. Cortou no coração, mas é bom demais, né? Ajudar sempre o próximo. E a gente doa 500 mil. Sorrindo, feliz da vida. Agora comprar um carro esportivo, aí já é ostentação. 550 mil euros. Eita, quase 3 milhões de reais. Muita grana, né? E agora faltam duas coisas para a gente comprar. Uma é uma cobertura estilosa e o outro é dois recursos para áreas. Áreas não sei aonde, mas são 1 milhão. E esses 750 mil. Bora juntar. O tempo está voando e a gente está fazendo a estreia na terceira divisão inglesa. Olha só, conquistamos lá a International Europeia. Vencemos todos os jogos e agora vamos tentar subir ou não? Cara, a gente está aí na expectativa, sim, de aparecer uma boa oferta. E eu quero a opinião de todo mundo quando aparecer. E já vai sair no mano a mano com o Ozzy Jr. Vamos fechar, garoto! Chegamos, mas não deu. E podemos ter aí a defesa do jogo. O Swindon Town está vencendo por 2x1. O Johnny está com ela. Ainda persistem. E tentam. Um minutinho de acréscimo. Cara, se der ruim ali, a gente no máximo sai daqui com um ponto. Mas se der bom, a gente conquista os três. Olha o Thompson. Tentou cavadinho a Ozzy Jr. Abugou, velho! A moral, mano! A gente está na bola, em cima da bola. Ele não pegou. Ele simplesmente saiu dela. Aí é brincadeira. Já começou a me fazer raiva. Seguimos sem nenhuma proposta. Até agora não surgiu. E vamos para o segundo jogo da terceira divisão. Ele vai até a linha de fundo. Tocou para a entrada da grande área. Já invadiram ela. Está 1x0 para o Swindon. Mas o adversário quer o Rennie Rooney. Está jogando ali. Tentou um passe e já era. Fim de jogo, hein? 2x0. A gente vence a primeira. Na terceira divisão, seguimos invictos. Um empate e uma vitória. Um empate totalmente bugado, né? Excelente notícia. Nosso empreendimento de uma propriedade residencial nos rendeu 300 mil de lucro. Então vamos recuperar mais 1 milhão que a gente investiu. Temos muita grana. 2.227. E tu está ligado que a gente vai fazer com isso. Vamos comprar os dois últimos itens que estão disponíveis em compra. O primeiro, 750 mil, que é uma cobertura estilosa. 400 de rebelde só nisso. E o outro, é claro, é uma coisa boa. Dois recursos para áreas. E é 1 milhão, cara. Ganhamos 400 de alma do time. E ainda nos sobraram 477. E no atual momento, todos os itens a gente já comprou. Senhoras e senhores, estreia na Carabao Camp contra o Sheffield Web. Empate tu está ligado. Tem disputa de pênalti. Seguimos no 0x0. Tem bola perigosa para a área. Vai preparar o chute. Ah, velho. Preparou o chute e fez. Mas como que faz uma defesa dessa? O Smith estava dentro do gol. Nossa, ele vai sair sozinho com o Oze Júnior. Tentou de cavada, bugou. Swindon, então, conseguiu um empate. A Deloyer aos 84 e aos 89. Bugou tudo aqui. Na moral, velho. Aquele gol de cavadinha ao segundo deles. A gente estava na bola. Era só correr para trás e ficar com ela. Mas ele ficou travadão ali e não conseguiu voltar. Bora para a disputa de pênaltis, então. Quem começa é o Darcy. Nosso camisa 10. Lendário, Darcy. A gente conhece ele muito desde a quarta divisão. Começamos bem. Agora é tua Oze Júnior. Foi nela. E a gente está começando a saltar forte. Bonito, hein, cara. É que foi uma cacetada. E olha o Swindon perdendo. Perdeu a primeira. Vamos pegar essa segunda. Ai, velho. Cavou. Cavadinha Marota no meio do gol. Vantagem para os caras. Olha o Williams. Empatou e ela quase não entra. 2x2. Mas eles têm um a mais. A gente tem que defender. Não defendemos. Sheffield, cara. Está ruim para nós. 3x2. 3x3. E tem que pegar agora de qualquer maneira. Bora, Oze Júnior. Bora, 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 bora. Que hoje é dia. Pegou a Braba. Pegou a primeira. Empata o jogo. E olha o Swindon avançando. Se pegar, acaba. Se pegar, é nóis. Se pegar, a gente pode se despedir do Swindon Town. Sendo o herói na disputa de pênaltis. Bora que bora. Bora que bora. Caprichou. Olhou, bateu. Ah, pulei antes. Eu já mostrei o canto antes, véi. Eu mostrei antes. Olha as alternadas. Agora é de mata-mata. Swindon começa bem com shade 1x0. E se pegar novamente, hein? Acaba. Mais uma responsa para o Oze Júnior. Torcida do adversário. Está ali tentando vaiar. Oze Júnior. Pegou. E acabou. O herói do Swindon Town se chama Oze Júnior. Nos pênaltis ele leva. A gente avança. Seguimos aguardando transferência. Eles já toparam, véi. Mas parece que ninguém está querendo o Oze Júnior. Ou de repente os caras gastaram muita grana aí no início da janela. Vão deixar para comprar no finalzinho. Hora de meter a Braba na terceira divisão. Mais um jogo. Tem falta aí para o Oxford. Está 2x0 para o Swindon. A gente está jogando muito bem essa terceira divisão. O time está bem mais forte do que da última passagem nossa pelo clube. E vem mais uma. Só acompanhar que é tiro de meta. O Oxford está tentando. Mas está 3x0 fora o baile, cara. Uma vitória para fazer saldo. Aí o Murphy tocou para o meio da área. Vamos marcar chute travado na marcação do Swindon. Fim de jogo. 4x0 para cima do Oxford United. O Oze Júnior reeleita um dos melhores jogadores da temporada atual. Na classificação da terceira divisão. Se liga, meu irmão. A gente tem três jogos, sete pontos ainda invictos. E na liderança pelo saldo de gols. Na terceira divisão também são 24 clubes. E se classificam os três melhores. E também, é claro, os dois primeiros já vão direto. Depois tem um playoff do terceiro ao sexto colocado. Temos mais jogos pela sequência. Até o momento, nenhuma proposta. Chegada de novo jogador. Olha só. Chegou mais um parceiro aí para o elenco. Mas até agora, nenhum time está comprando, mandando oferta pelo Oze Júnior. Vamos aguardar então a próxima, próximo vídeo. Próxima chance para a gente sair do Swindon Town e tentar a vida no Gigante. Ou de repente vai vir um time aí de médio porte. Mas a gente queria ao mínimo jogar a primeira divisão, né? Mas vai que não dá. Vai que a gente segue no Swindon Town. Comenta aí qual o sonho de vocês. Qual o time que vocês queriam que o goleiraço aqui jogasse. Tamo junto. E até a próxima. Próxima, aguardando a resposta. É cara, confirmaram aqui novamente que a gente está na lista de transferências. E quando pintar uma oferta, eles vão nos avisar. Será que vão mesmo, cara? Tem que ficar de olho. Tamo junto, manos.